Então, você entende, né? Você entende, às vezes eu esqueço. Mineirinho, pronto. Mineirinho lá em Belo Horizonte. Dia 4 agora. Será lindo, lindo o nosso encontro. Atenção, minhas ovelhas queridas, eu quero só ver se não vai ter uma ovelha, uma, pelo menos uma, que vai levar um quente friozinho de café e um pão, ó, um pãozinho mineiro, aquele pão de queijo. Só quero ver. Eu vou ficar só observando, tá? Vai ser lindo. E deixa eu só dar um recado aqui. As minhas ovelhas de Aracaju, dia 9, dia 9, eu estarei com vocês aí em Aracaju. Não, perdoe. 9, eu li aqui errado, tá vendo? Seu bispo tá cansado hoje. Aracaju será dia 18. Aracaju será dia 18, às 9 da manhã. Eu li assim. No centro de convenções, AM Mouse. As senhas eu vou liberar dia 6 agora, viu? Minhas ovelhas amadas de Aracaju, dia 6. Muitas ovelhas de Salvador me perguntando quando eu vou liberar as senhas para a Fonte Nova. Ovelhas amadas de Salvador, a Fonte Nova nós vamos liberar no dia 3, tá bom? No dia 3. E vai ser muito forte aí na Fonte Nova, porque é uma data profética. Dia 23, imagina, dia 23. Mundo espiritual, datas, números, horários, tem uma força muito grande. Imagina, 23 de abril. Arinha Fonte Nova, o céu, olhando para o céu. Dessa vez vai ser muito mais pessoas, porque liberaram, né? Liberaram todos os ambientes, todos os locais, que da outra vez não liberaram. Agora, então, vai ser muito mais pessoas. Imagina todo mundo olhando para o céu e orando o Salmo 23. No dia 23. Vai ser muito, muito forte. Só um detalhe para as minhas ovelhas, que muitas ovelhas perguntam isso. Meu bispo, o senhor disse que a senha é gratuita, mas está escrito pago, porque é um aplicativo que nós usamos. É um aplicativo que grandes bandas usam para vender ingresso. Só que pode também fazer de graça, gratuito. Então, somente está escrito lá pago, mas não é pago. Você pode clicar, tá bom? Você clica que vai sair a senha. É gratuito, tá certo? Tá bom? Para todos os lugares, tá bom? E aí você pode retirar. Sempre ouça a data do seu estado, da sua cidade. Você pode, no meu Instagram, retirar a sua senha gratuita. E no dia, o nosso encontro será lindo para a glória de Deus. Nós vamos agora ouvir, ouvir não. Estou lembrando do testemunho dessa ovelha. Essa ovelha que disse que ouviu a oração do Salmo 91 ao meio-dia. É um bom horário também. Não sei se você já observou que todo dia, meio-dia e sete, eu coloco o Salmo 91 aqui para as ovelhas. Se todas as pessoas soubessem, não deixava de orar o Salmo 91 um dia. Essa semana à noite, vamos estar orando. Mas quando terminar, continue fazendo o seu propósito e pelo menos uma vez no dia, orando o Salmo 91. Tá bom? Vamos orar agora. Segure a pedra, em nome do Senhor Jesus. Bispo, estou entrando aqui pela primeira vez. Não tenho como conseguir aqui agora. Então, você vai orar comigo. Você vai orar comigo. E, terminando aqui, você pega uma, coloca aí perto de você, segura, guarda para amanhã você fazer esse propósito conosco. Tá bom? Tá certo? Vamos orar agora o Salmo 91. Eu quero que você ore comigo com muita fé. Enquanto nós estivermos orando, eu sei que o Senhor estará trabalhando. Eu sei que o Senhor estará retirando, removendo toda e qualquer pedra de tropeço da sua vida espiritual, sentimental, familiar, física, de todas as áreas da sua vida. ore assim comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, nessa primeira noite, dessa campanha, nessa primeira noite, desse mês, que eu quero profetizar que será um mês muito abençoado. Um mês, meu Deus, de paz, boas notícias e muitas vitórias. Senhor, nessa primeira noite, debaixo da bênção, da força, das promessas do Salmo 91, eu te peço. Guarda, Pai, a nossa vida. Não nos deixe tropeçar, cair. Que, meu Deus, todas as áreas da nossa vida, sejam elas protegidas, guardadas. Que os teus anjos nos guardem, nos protejam, para que nós não venhamos cair ou tropeçar em nenhum problema. Em nome do Senhor Jesus. Ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado, seja o teu nome. Venha a nós, o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém. Diga a glória a Deus. Amém. Ovelha querida, Deus há de te guardar. Deus há de te livrar. O Senhor há de te proteger. Não quebre as próximas orações dos próximos dias. faça completo. Tá bom? Deus vai guardar você de todos os tropeços. Tá bom? Eu quero que você, antes de você sair, compartilhe que cada pessoa que você compartilhar seja ela protegida e guardada. E que pelo seu ato de plantar o bem, porque quando você envia uma oração, você está plantando o bem. Que Deus te abençoe muito. Tá? Coloque o link dessa oração nos seus status, nos seus stories também. Viu? Para a oração da meia-noite, prepare um copo d'água. Eu sinto que orar com um copo d'água à meia-noite está te fazendo muito bem. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.